Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, haverá reconciliação? Vamos descobrir, gente, se haverá reconciliação? Se você e a pessoa que você gosta, vão fazer reconciliação? A carta tá pulando, hein? Mentaliza a pessoa que você tem sentimentos, por favor. E juntos vamos descobrir aqui, no canal Enigma do Oriente, se essa pessoa vai te dar uma nova oportunidade, se vocês vão realmente vivenciar esse amor gostoso aí. Tudo em nome do amor, né? Parece até programa romântico, né, gente? Vamos descobrir aqui juntinhos aqui. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, tá? Deixem fluir a sua energia para que você possa fazer a melhor escolha aqui dos baralhos, tá, pessoal? Bom, quero lembrar vocês também que quem mais compartilha, e quem mais interage com o nosso canal aqui, Enigma do Oriente, no final do mês, as duas pessoas que mais compartilharem, que mais interagirem, deixarem comentário, vão participar, tá, para concorrer o sorteio entre as duas pessoas somente. Uma super consulta, tá bom? Então, vale muito a pena você compartilhar, indicar nosso canal, deixar os seus comentários, participe que você pode ser totalmente beneficiado, tá bom? Lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, ok, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. O nosso tema agora é, haverá reconciliação? Vamos ver? Se vocês vão se reconciliar? Para quem escolheu a opção número 1, a Pedrinha Verde, vamos descobrir se haverá uma reconciliação aí entre o casal, entre você e a pessoinha que você gosta. Mentaliza aí. Vamos lá. Para você, meu amigo ou minha amiga, que optou aqui pela opção número 1, a Pedrinha Verde, olha, gente, se vocês vão realmente se... ter uma reconciliação. Aqui eu vejo um ciclo iniciando, tá? Finalizou um ciclo, vai iniciar um novo ciclo, onde vocês vão ter uma mudança. Eu vejo uma estabilidade que vai trazer uma revolução entre vocês. Até porque aqui tem alguma coisa relacionada a destino. É como se você conhecesse essa pessoa. Eu vejo sorte no relacionamento de vocês. Pode ser que seja alguma coisa kármica, tá bom? Não vou entrar em mérito da ligação, entendeu? Mas é uma coisa, é uma química fora do normal, tá bom? E eu vejo que vai haver justiça nessa situação aí. Para muitas pessoas aqui, houve um... Estão tristes, estão sozinhas, estão se sentindo abandonadas, estão carentes, provavelmente muitas brigas, algumas estão bloqueadas, outras houve término. O ciclo vai mudar, gente. Vocês vão fazer as pazes, sim. Vai vir um momento favorável agora, tá bom? Onde as energias vão estar totalmente equilibradas. E eu vejo vocês conseguindo um sucesso. Não vai haver mais esse relacionamento desigual que estava tendo, tá? Eu vejo que existe atração física, eu vejo desejo e vontade de acertar as coisas. E vocês, como eu já falei, tem muita química, tá bom? Preste bem atenção. Alguma coisa aconteceu que deixou essa pessoa totalmente... Acabou. O mundo dela acabou, caiu. Aconteceu alguma coisa séria, algum problema sério. A torre, quando vem, gente, ela vem para derrubar tudo, para acabar com tudo. Porém, logo depois, as coisas renascem de uma forma melhor, tá, pessoal? Logo depois, as coisas mudam e ficam muito benéficas, tá? Eu vejo aqui, para muitas pessoas, que essa pessoa vai trazer uma possibilidade maior de te dar valor, tá? Onde eu vejo vocês tendo, sim, uma nova colheita, momentos felizes. Por que isso? Porque existe amor e sentimento. E essa pessoa vem para a sua vida para tentar equilibrar as coisas e trazer uma solidez. Onde essa pessoa pretende, sim, fazer as coisas diferentes entre vocês, tá bom? Muito legal. Aqui é a opção número 1. Mas, se mesmo assim, não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço, tá, pessoal? Lembrando a vocês, participe do canal, interaja com o canal, que no final do mês vou sortear duas pessoas para ganhar, uma delas, uma consulta, tá bom? Como você vai controlar isso, Igor? Quando a pessoa me procurar, ligar para mim, falar que fulano indicou, eu vou anotar o nomezinho, tá? Quem mais compartilhar, quem mais indicar o canal, quem mais colocar comentários, realmente vai ser beneficiada. Opção 2, a pedrinha preta. Se haverá reconciliação entre vocês. Mentaliza a pessoa, gente. É muito importante a mentalização. Para vocês que escolheram aqui a opção número 2, a pedrinha preta, se haverá reconciliação. Vejo eu aqui, essa pessoa, entendendo que vocês são tudo para a vida dela, que vocês, você, na verdade, que está ouvindo, você é tudo para a vida dela, ela tem muito desejo por você, e eu vejo que essa pessoa, depois de um acontecimento inesperado, as coisas ficaram meio balançadas, porém, essa pessoa vai se comunicar com você para tentar trazer, realmente, a paz para esse relacionamento, tá? Porque, no momento, vejo eu aqui que vocês estão esperando essa notícia dessa pessoa, porque tem muito apego, e você lembra muito dessa pessoa, e essa pessoa lembra muito de você. Aqui, provavelmente, houve um término, tá? Essa pessoa, quando terminou com você, ela terminou gostando de você. Essa pessoa está planejando sem te surpreender, eu vejo ela criando toda uma situação para poder trazer um equilíbrio, para que ela possa retornar para a sua vida, tá? Aqui, para muitos, foram fofoca que fizeram, que abalaram o relacionamento de vocês, tá? Vejo terceiras pessoas tentando atrapalhar esse relacionamento, mas já vinha um equilíbrio sobre ele, tá? Eu vejo que essa pessoa vai tomar uma decisão, vai votar muito firme para a sua vida, para disputar você, seja com quem for, porque essa pessoa está reavaliando tudo, gente, tudo, tudo. Essa pessoa, no momento também, ela não está bem, ela tem medo de te perder de vez, ela vai escolher uma direção para poder seguir, tá? Eu vejo essa pessoa tomando ação, fazendo aí, tendo uma estratégia para poder se reaproximar de você. E ela busca o equilíbrio dessa situação aí, porque, como eu falei, ela tem medo de te perder, ela está diferente, essa pessoa, o coração dela quer uma coisa e a mente quer outra. O coração quer você e a mente dela quer se afastar de você, porém, eu vejo ela aqui escutando o coração e tentando consertar essas coisas aí que aconteceram entre vocês aí. Essa pessoa estava fugindo de envolvimento, ela preferiu ficar sofrendo, ficar sozinha, só que ela não aguenta, porque o coração dela, o sentimento dela fala mais forte, tá, pessoal? Ela só vai esperar mais um pouquinho para poder agir. Então, aqui eu posso falar para você que haverá reconciliação. Não é agora, vai demorar um pouquinho, mas haverá sim uma reconciliação. Opção 3, gente, lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Opção 3 aqui, se haverá reconciliação. Aqui, gente, total, tá? Só para começar a conversa, quem escolheu 3 aí pode soltar fogos. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tá bom? Haverá reconciliação, Igor? Gente, essa pessoa é uma pessoa que tem um sentimento poderoso por você, essa pessoa quer um relacionamento sério com você, pensa demais em você, é uma pessoa leal a você, é uma pessoa que aqui indica um possível casamento, um possível noivado, alguma coisa muito forte. A energia que ela está é uma energia muito rápida, tá? Essa energia é uma energia de movimentação, é uma energia que significa sucesso e rapidez. Evolução da situação, por que ela vai agir com rapidez? Porque essa pessoa te ama, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você, é uma pessoa que usa sabedoria para tudo. Se ela chegar e falar, se declarar, é porque ela tem certeza do que sente. E ela sente um sentimento muito profundo por você. Esse sentimento é tão grande que essa pessoa sabe que está no caminho certo e ela quer colher os frutos com você, ela quer felicidade e quer ter êxito com você. Essa pessoa, ela está separada, ela terminou alguma coisa aí, tá? Onde ela ficou com o coração partido, pode ser com você ou pode ser com outra pessoa. Quando houve esse término e essa pessoa não ficou bem, por isso que ela volta cheia de amor, cheia de desejo, cheia de carinho, é uma notícia de estabilidade, é uma notícia inesperada, você vai até tomar um susto, vai ser um reviravolta assim, ó, que vai te deixar assustada. porém, é uma coisa lenta, não é... A carta é rápida, ela vai tomar a decisão rápida, vai vir na sua direção, porém, ela não vai chegar afirmando um compromisso com você. Ela vai chegar devagar e vai agir com cautela pra poder assumir alguma coisa. Entenda bem, ela vai retornar, só que, ela vai te ver de vez em quando, só vai assumir alguma coisa quando ela tiver muita segurança, porque ela não faz nada sem ter segurança, entendeu? Fica a dica pra vocês. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, consulta os particulares, o WhatsApp é 2199-703-7548.